Olá, apresados formandos! O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais parabeniza-lhes pela formatura. Esperamos que esta conquista seja o início de muitas outras. Sabemos que o mundo está passando por grandes transformações científicas, tecnológicas e sociais. As tecnologias mudaram radicalmente as relações entre os indivíduos, entre os povos e nações, impactando a economia, a política e até mesmo o comportamento das pessoas. Nosso Instituto, percebendo essas mudanças, investe na formação de protagonistas. Enxergamos em nossos estudantes uma enorme riqueza que hoje se reverte para o povo brasileiro, com geração de conhecimento e tecnologia. Tenho a certeza de que vocês, profissionais recém-formados, possuem agora ainda mais capacidade para se aprimorarem no conhecimento científico e no mercado de trabalho, sempre contribuindo com soluções para os problemas estruturais e sociais do país. Desejo firmemente que o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais seja sempre uma referência para vocês, queridos formandos, pois é esta a missão de uma instituição de ensino como a nossa, por meio de iniciativas educacionais disponíveis a toda a população, ser norteadora para as novas gerações construírem uma nação mais moderna e justa. Parabéns aos alunos formandos e também aos seus familiares, professores, coordenadores e tutores envolvidos neste maravilhoso projeto que é a Educação à Distância. Desejo muito sucesso a todos vocês. Caros formandos, é com muito orgulho que, em nome da Diretoria de Educação à Distância do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, cumprimento a cada um de vocês que hoje celebra essa conquista. Essa celebração não é apenas o resultado do cumprimento de nossas obrigações, do cumprimento de nossa missão de formarmos profissionais qualificados, mas, sobretudo, de termos contribuído para a formação de novos cidadãos e cidadãs. Gostaríamos de nos congratular com todos vocês e com todos os servidores e colaboradores do IFNMG que contribuíram de forma significativa para que esse momento se tornasse realidade. Acreditamos que a oferta de cursos técnicos profissionalizantes, como acontece em países desenvolvidos, é uma forma de corrigir uma grande injustiça cometida com os alunos que, por não possuírem uma profissão de formação, ficam marginalizados com subempregos ou mesmo desempregados, embora tenham tido uma formação teórica no ensino médio. Quando iniciamos os cursos técnicos à distância, há dois anos, apenas três municípios eram atendidos. Hoje, estamos em 110 municípios com a oferta de mais de 20 mil vagas em cursos técnicos, garantindo que mais cidadãos tenham acesso ao ensino público gratuito de qualidade. Nosso desejo é que vocês não parem por aqui. Hoje, vocês podem dizer de cabeça erguida. Chegamos! Hoje, vocês curtem a alegria de ter alcançado a meta almejada. Mas, como diz o ditado popular, o ponto de chegada é sempre um novo ponto de partida. A pessoa humana é um ser propenso a buscar sempre novos horizontes. Portanto, caros formandos, esperamos que as novas metas sejam uma constante em suas vidas. Esse é motivo de muita alegria para todos e o é de modo particular para vocês, formandos, que poderão dizer com muito orgulho, fui aluno do Instituto Federal do Norte de Minas. Desejamos a todos os formandos muito sucesso. A todos vocês, nosso muito obrigado. Queridos alunos, estamos encerrando uma etapa muito importante para vocês e para nós da Diretoria de Educação à Distância. Por isso, os parabenizamos pelo sonho, pela fé, pelo seu desempenho, pelo conhecimento adquirido. Quando iniciamos os cursos, tínhamos a certeza deste sucesso, porque, como Guimarães Rosa, acreditamos que quem elege a busca não pode recusar a travessia. E, apesar de todos os obstáculos enfrentados, estamos hoje comemorando o sucesso de vocês. Acreditamos que o conhecimento construído no curso possa mudar nossa realidade, contribuindo na formação de cada um. Acreditamos na educação à distância, na democracia, no ensino público de qualidade e, principalmente, acreditamos em vocês. Queridos formandos, sou Amanda, coordenadora-geral do Pró-Funcionário e é com imenso orgulho e em clima de festa que celebramos mais uma solenidade de formatura dos alunos do Pró-Funcionário do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O objetivo do Pró-Funcionário, através de suas quatro habilitações, é o alcance da qualidade da educação pública, feita pela valorização dos educadores, pela participação democrática de toda a comunidade escolar e pela construção de novas competências dos técnicos que serão formados. Partir em busca de conhecimento é um dos maiores investimentos para nos tornarmos mais humanos. Acompanhei grande parte desta caminhada e sei que muitas foram as dificuldades ao longo de seu percurso e vocês sempre se mantiveram firmes e com motivação elevada. Vários foram os momentos em que podiam cair em desânimo, mas vocês conseguiram contornar todas as adversidades e o cansaço. Vocês são exemplo de comprometimento e uma prova de que nunca é tarde para atingirmos nossas metas e de que, com dedicação, tudo é possível. Nesse sentido, caríssimos formandos, essa solenidade de formatura tem um significado especial para todos nós do Centro de Referência em Educação à Distância do Instituto Federal do Norte de Minas, pois simboliza mais uma batalha ganha em prol da educação profissional, uma conquista que se materializa no sucesso de vocês e que se reflete na alegria que cada um traz dentro de si. É importante ressaltar que as pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais e hoje, nesta formatura, vocês provaram que são grandes, muito grandes, por acreditarem que este dia chegaria. Vocês se esforçaram e buscaram a cada dia o seu sonho. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vocês até aqui. Merecidamente venceram e hoje os nossos aplausos são todos para vocês. Esta conquista, com certeza, vai impulsioná-los a outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso e promissor. Acreditem, o que vocês alcançaram hoje é uma pequena parte do que vocês ainda podem conquistar. Nós depositamos em vocês a esperança de mudança e de progresso, na expectativa de que se realizem profissionalmente. Mas, é importante destacar que este sucesso profissional esteja intimamente acompanhado de um comprometimento ético e social. Esperamos, assim, que vocês possam abraçar e frutificar o projeto pedagógico e social do nosso Instituto, compartilhando e multiplicando conhecimentos, as técnicas, competências e habilidades que aqui desenvolveram. A mensagem que quero deixar para vocês é a seguinte, trabalhem muito, se dediquem ao máximo e não tenham medo de errar, pois a vida é uma eterna aprendizagem e nunca haverá uma verdadeira vitória sem batalha, como nunca haverá sucesso sem trabalho. Acreditem no potencial e na força que vocês têm para transformar este mundo em um mundo melhor, mais digno e humano através da educação. Queridos educadores, estejam certos de que vocês estão preparados para muitos outros desafios. Que a alegria da formatura hoje fique para sempre em vocês e que esta felicidade contagie aqueles que da sua profissão se beneficiarem. Deixo aqui o meu abraço comovido, extensivo aos seus pais, filhos, esposas, esposos, parentes e amigos, cuja felicidade também deve ser imensa neste momento tão especial. Peço a Deus que lhes abençoe nesta magnífica ascensão aos primeiros degraus da carreira e que lhes cumulem de sucessivas vitórias, pois vocês merecem. Parabéns e muito sucesso! Prezados formandos do curso técnico em secretaria escolar. A nossa caminhada começou quase no final do primeiro semestre de 2013. Para alguns, estudar à distância era algo novo. Outros chegaram a confidenciar que não conseguiriam prosseguir, pois o ambiente virtual era bem diferente da sala de aula convencional. Muita coisa nova, computador, internet, Ava, link, fórum, wiki, caixa de mensagem. Mas, com o apoio e a força do tutor presencial, a insegurança foi diminuindo e o novo passou a ser interessante. Pouco misterioso, mas algo curioso e surpreendente. O ambiente virtual, que até então era desconhecido, foi se tornando em um espaço de interação, de troca de experiências. O que estava distante, graças ao apoio incondicional do tutor à distância, foi ficando mais próximo. A cada contato online, novos amigos foram surgindo. Uma nova porta foi se abrindo, novos horizontes foram se formando. O até então desconhecido Ava passou a fazer parte do cotidiano de todos. Nesse contexto, o tutor à distância teve a oportunidade de sanar dúvidas, auxiliar na construção do memorial, incentivar nos momentos mais difíceis, sempre prestando apoio, transmitindo mensagens de incentivo e força, acreditando no potencial de cada um. Não podemos esquecer do professor formador, que planejava as aulas virtuais, com dedicação e carinho, sempre no intuito de propiciar novos saberes, novas estratégias, para tornar o aprendizado mais fácil e interessante. A caminhada não foi fácil. Muitas pedras atrapalharam o percurso. Sabemos que alguns ficaram pelo caminho. Já outros foram caminhando devagarinho, enquanto que a maioria não olhou para trás. Seguiu em frente, acreditando sempre que através do esforço e da persistência, o sucesso chegaria. Bom, os cursistas se preparam para o sucesso. Cursistas brilhantes se preparam para vencer as derrotas. Eles sabem que a vida é um contrato de risco e que não há caminho sem acidentes. Sabemos que a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhe com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhe com a lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhe com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das pedras e das frustrações. Formando-os. Acreditem sempre no seu potencial, pois pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais e hoje, nesta formatura, vocês fazem parte dessas pessoas. A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrirá novos horizontes. sempre apontando para um futuro muito luminoso, por acreditar que, nesse dia, esse dia chegou. Vocês se esforçaram e buscaram a cada dia os seus sonhos. Merecidamente venceram. E hoje, os nossos aplausos são para todos vocês. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vocês aqui. Em nome das coordenadoras de tutoria, professora Adriana Barcelos e a professora Ângela Rodrigues, desejamos sucesso e realizações nesse novo caminho. Que muitas portas se abram para vocês. Esperamos que essa vitória seja o início de muitas outras conquistas. Formando-os, receba de coração o abraço da equipe do Instituto Federal. Nádia Pereira e Gino, com muito orgulho, coordenadora do curso técnico em Secretaria Escolar. Olá, querido cursista. Meu nome é Raquel Moreira e estou aqui como coordenadora de tutoria do curso técnico em Multimeios Didáticos. Hoje, estou aqui com imensa alegria para parabenizá-lo pela conclusão do curso. Este é um momento especial, pois você superou muitos desafios para chegar ao final desta etapa. Pare um pouco e faça uma retrospectiva de quando o curso iniciou. Por qual motivo você fez sua matrícula? Quais eram suas expectativas? Quais eram seus anseios? Agora, já concluindo, faça uma análise de você mesmo. Observe como você mudou, o quanto você amadureceu pessoal e profissionalmente. Relembre todos os obstáculos superados. A escrita do memorial. Nem sempre é fácil falar de nós mesmos. As idas à escola para realizar a prática profissional supervisionada. O deslocamento para estar nos encontros presenciais. Mas nós, colaboradores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, estamos muito orgulhosos, pois, com as pedras que encontrou no caminho, você construiu um castelo. Um lindo castelo, com a base sólida do conhecimento. É claro que não chegou aqui sozinho. Teve o apoio de muitas pessoas que acreditaram em você. Teve o apoio dos seus familiares, amigos, dos tutores presenciais e à distância. Pessoas com quem você estreitou os laços de amizade, não é mesmo? Dos colegas de sala de aula. Mas é inegável que o mérito é todo seu. Porque você é o protagonista dessa história. Paulo Freire certa vez disse que a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E tenho certeza que a oportunidade de fazer o curso Multimeios Didáticos veio a somar com todas as outras experiências já vivenciadas por você. E essa soma transformou você em uma pessoa ainda melhor para o seu mundo e as pessoas que fazem parte dele. Sinta-se abraçado. Muita paz, saúde e sucesso. Oi, pessoal. Eu me chamo Rita de Cássia Alencar Mota e sou a coordenadora do curso de Multimeios Didáticos, pertencente ao profissionário. O dia em que nos foi proposta essa coordenação, pensei bastante sobre este relevante programa e me encantei imediatamente com ele. O profissionário faz parte de uma proposta inusitada, diferente, onde pessoas que moram distante de onde estamos recebem a chance de transformarem suas vidas de forma positiva e radical. O curso técnico em Multimeios Didáticos transformou, transforma e transformará muito ainda a vida de quem concluí-lo. Através de um aprendizado inusitado, ousado, crítico e revolucionário, o nosso cursista que teve a determinação de chegar até aqui já possui um senso crítico bastante aguçado, proporcionando-lhe promover transformações significativas na sociedade brasileira. O valor que o nosso formando já possui como cidadão crítico, construtivo e transformador, já nos permite sentir aquela sensação de dever cumprido, pois sabemos que quem passa pelos cursos do profissionário nunca mais será o mesmo. A transformação será eterna. Bom, pessoal, sem muitas delongas, gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, os protagonistas do nosso curso técnico em Multimeios Didáticos, que, claro, são os nossos queridos cursistas, os quais, com imensurável determinação, tiveram o peito e a coragem de chegar até aqui. Agradeço também aos meus queridos tutores presenciais, que tanto lutaram para que nossos alunos não se dispersassem. Aos tutores à distância, deixo aqui a minha eterna admiração e gratidão, pois tenho ciência do quanto ofereceram por todo o tempo o suporte necessário para que nossos tutores presenciais desempenhassem muito bem o seu trabalho de educador do profissionário. Agradeço também aos coordenadores de cada polo avançado pelos quais trabalhamos, pois os mesmos também estiveram por todo o tempo procurando resolver pendências as quais, por muitas vezes, se definiram como generalizadas. Compluo a minha fala deixando aqui uma frase que muito me sensibiliza e que é oriunda de um grande compositor brasileiro, que é o nosso querido e saudoso Gonzaguinha. Fé na vida, gente. Fé no homem. Fé no que virá. Nós podemos muito. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E que Deus permita que nunca deixemos de sonhar. Um grande beijo a todos.